Neste domingo, os novos talentos do futebol paranaense entram em campo pela Taça FPF Sub-23. E tem duelo no norte do estado. Jogando em casa, a Pucarana recebe a portuguesa londrinense. E todas as emoções desse grande jogo, você vai acompanhar ao vivo. Taça FPF Sub-23. Domingo 11 da manhã, a Pucarana e portuguesa londrinense. Direto de Pucarana, aqui na É Paraná.